Fala galera, participação aqui do Cristiano Doretto, o Toretto, desnutrido, então olha só galera, um treininho com o Boxing Band que você pode fazer em qualquer lugar, tendo você e seu amigo, eu e o Cristiano, o Cristiano ele é um telespec do canal RTF, ele nunca treinou, nunca treinou comigo, eu não conheço ele treinando, então eu não vou corrigir muito ele, a gente faz só uma opção de treino pra você, usando o Boxing Band, você pode fazer um treino recreacional aí domingo, sábado, na praia, ou aqui na nossa mega estrutura aqui da Boxing Band, School, tudo nosso aqui, eu já falei pra vocês, tudo nosso, confere aí, o morro também aqui, a Mata Atlântica aqui também é nossa, então tá galera, fica aí com um treininho pra você fazer com o seu amiguinho em casa. Então aqui o Cristiano, pode ficar de frente pra mim, Cristiano agora eu tô puxando uma aula pra você, tá, então aguarda tocando o Super Cílio, vamos pro pessoal aí, beleza, show de bola, tá, a gente vai fazer só o golpe reto, pra você fazer nessa casa aí, três rounds só de golpe reto com o seu colega, três rounds você, três rounds o seu colega, depois vocês podem acrescentar, tá, eu vou fazer por que três rounds? Ah, por quê? Porque sim, caralho, então é só, porque a luta não tem um round eu, um round de um colega batendo, não, é os três rounds você, então eu vou fazer o primeiro round eu puxando uma aula pra ele, o segundo round eu puxando uma aula pra ele, e o terceiro round também eu puxando uma aula pra ele, esse primeiro round eu vou movimentar com ele, e fazer só jab direto, um, dois, um, dois, toda vez que eu puxar vai ser um, dois, e golpes isolados, beleza? Poçãozinho de luta soltinho, tocando a cabeça, guarda sempre tocando a cabeça, tá, jab, rapidão, jab, baixa o cotovelo aqui, não toca a minha mão, jab, isso, jab, isso, jab, jab, rapidão, um, dois, um, dois, não dá esse passo, fica aí, jab, um, dois, isso, baixa o queixinho, um, dois, movimentou, movimentou comigo, movimentou, um, dois, direto, um, dois, mais rápido, um, dois, um, dois, um, dois, movimentou, quando eu fui pro lado eu já vou assim pro lado, já vou assim pro lado, andei na tua direção, bota esse pé pro lado aqui, isso, e toureia, isso aí, um, dois, direto, um, dois, levanta um pouquinho mais a mão, aí, um, dois, um, dois, um, dois, direto, direto, jab, double jab, double jab, baixa o cotovelo, double jab, vai lá, projetar de entorno, double jab, isso, movimenta, um, dois, um, dois, um, dois, isso, só fecha, só fecha, um, dois, isso, um, dois, só volta pro lugar, um, dois, isso, movimentando, um, dois, mais rápido, tutu! Isso, volta, vai, um, dois, um, dois, detalhe pra gente observar, quando for jogar os golpes retos, não levantar o cotovelo, então eu vou fazer o que pra ajudar o colega, eu vou deixar ele aqui ó, pra ele não tocar não, jab, jab, agora rota um pouquinho teu corpo, jab, roda, pá, rodadinha, jab, isso, jab, jab, mais rápido, isso, boa, não pode tocar a minha mão, eu faço a barreira, como se fosse a parede, se ele tocar ali, ele vai saber que ele tá errando, um, dois, um, dois, levanta a guarda, faixa a guarda, aí, 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 nunca vai estar chegando 100%, nunca vai estar 100% aberto, aí chega mais por um olho, um, dois, Um, dois Direto 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 na jab Direto na jab Um, dois Um, dois Isso, dois, um Dois, um Dois, um Isso, dois, um Um, dois Dois, um Um, dois Direto Direto Movimento Um, dois Um, dois Ó, tão direto e volta pro lugar Um, dois Um, dois Outro lugar, coloca direto, volta pro lugar, um, dois, nem máquina de escrever, bateu no céu, volta, tá, bate direto, volta, isso, um, dois, isso, um, dois, volta mais rápido, um, dois, um, dois, direto, tá bom, jab, andou, vamos fazer de conta que passou os três minutos, tá, eu sei que não passou, mas passou os três minutos, agora eu vou entrar com outra variação aqui com o Cristiano Araújo, quase, ele fez só jab direto, e jab direto de maneira isolada, agora eu vou fazer jab direto, jab ou direto de maneira isolada, na variação, pra ele não ficar toda hora repetindo o mesmo golpe, a partir de agora, ele vai começar a sentir mais a carga do Boxing Band, a partir desse momento, onde eu vou colocar os quatro golpes retos em linha, um, dois, três, quatro, onde eu trabalho só a velocidade, por que que faz tanto dois, quatro, seis, oito, dez golpes retos em linha? Pra trabalhar a velocidade, a resistência muscular, e a mecânica, que é a memória muscular de um, dois, três, cada mão tá indo e voltando pra guarda, depois do cansaço, a técnica costuma ir embora, então a guarda que tá aqui, às vezes para aqui, às vezes para aqui, quando vê, reza pra Nossa Senhora da guarda baixa, porque o queixinho vai pro saco, então eu vou manter a guardinha no lugar, e eu vou começar a fazer agora, um, um, dois, e até quatro golpes em linha, beleza? Respirou? Coladinha aí, aê, coladinha, tá me vendo só pra aquele olho lá, tá vendo? Aí, ó, aí tá na guarda, um, double, abaixa o cotovelo, double, quatro, isso, quatro, mais rápido, quatro, tô com a minha mão, volto, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, quatro, quatro, percebeu que se bateu uma mão na outra, ela tem que voltar um pouquinho mais rápido dessa mão aqui, pra dar tempo de ela voltar vindo o mesmo caminho, senão daqui a pouco eu vou ter que fazer assim pra não se bater, tá? Dois, dois, andei, 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 tô aqui, esse pé pra cá, andei, isso, girou, tá? Andou, pé, tô de frente, tá? O cara veio na minha direção, pé pro lado, meia lua de compasso, tá? Mosquito, um, dois, um, dois, quatro, não pedala, vai e volta retinho, quatro, um, dois, três, quatro, mesmo tempo, um, dois, três, quatro, quatro, um, dois, três, quatro, direto, 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 isso, não volta, não protege, só volta no lugarzinho, um, dois, três, quatro, não levanta a mão, não levanta a mão, isso, isso, dois, dois, direto, direto, quatro, mais rápido, andei, pro outro lado, não levanta pra cá, isso, não cruza as pernas, andei, Jerry, Jerry, direto, bom, direto, isso, direto, isso, direto, isso, um, dois, um, dois, quatro, reto, não altura na cabeça, quatro, alto o queixo, quatro, 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 um, dois, três, quatro, andei, cansado, não perguntei, não perguntei, dois, dois, quatro, quatro, direto, direto, não empurra, só bate e volta, sequinha, isso, direto, volta pra cabeça, direto, vai, 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 dois, um minutinho de intervalo pro Cristiano respirar, você percebe que a partir desse momento, os braços começam a ficar muito pesados, né, pô, você tá bem, você tem força, é que é muito mais peso que isso, infinitamente mais peso do que isso, mas a resistência, esse movimento de um, dois, um, dois, um, dois, trabalha a velocidade e repetição muito junto, vai haver a fadiga, vai forçar demais, no último momento, a gente vai fazer ele sem esses elásticos, você vai ver o retorno da velocidade, mesmo você estando fadigado, a velocidade voltar, lógico, não é do dia pra noite que você vai virar, tipo, o deflash das mãos rápidas aqui, mas, uma semana, duas, três, você começa a perceber que isso vai agregar muito no seu treino, agora eu vou trabalhar com a variação de golpes isolados, dois, quatro e seis golpes em linha, então, aquela variaçãozinha agora, vocês vão ter um corte aí, mas já passou uns cinco minutos que ele tá respirando aqui, vamos lá então, mesma coisa, dois, quatro e seis, dois, direto, dois, de novo, bate e volta rapidinho, sequinho, quatro, 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 quando você dá o golpe, ele não tem que atravessar a minha mão, ele bate aqui, aqui é o foco, firme, e volta, eu não preciso te empurrar, é só aqui, entendeu? Entendeu? Então, quatro, seis, seis, baixa o queixo, baixa o queixo, queixo, isso, fecha a boca, levanta a mão, dois, dois, isso, dois, direto, direto, três, a partir do direto, três, quando uma vez que eu falo três, é mais que eu direto, três, 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 seis, dois, andei, 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 variando, variando, andei, isto, um, dois, direto, três, dois, dois, quatro, 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 seis, seis, Fecha o cotovelo, tá começando a virar um açucareiro, dois, dois, levanta a mão, dois, direto, direto, três, três, quatro, quatro, vai, 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 andei, mosquito cheira puta, andei, dois, dois, quatro, velocidade, seis, Pô, perdão, errei, contei mal, eu só fiz até a quarta, até a quarta, na verdade, né? Vai, seis, vem pra cá, vem pra cá, seis, direto, direto, jab, double jab, volta a mão, um, dois, vai, volta a mão, tirou, seis, um, dois, seis, tirou, dois, quatro, seis, velocidade, vai, dois, quatro, seis, respira, respira, fechou, 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 para o vento, para o vento, tirou, dois, quatro, 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 seis, seis, mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá, tá, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, tá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, vai, seis, isso, seis, fecha o cotovelo e baixa o cabelo, queixo, seis, seis, olha só, tá fechadinho na hora de baixo, tá levantando, então, Vai, seis, agora abaixa o fecho de cotovelo, seis, seis, vamos, 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 tá quase, falta um minuto, dois, 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 Trato, Trato, rápido, Trato, 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 que nem homem, agora vai, quatro, seis, 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 agora respira, Agora, enquanto o Cristiano respira, eu vou tirar aqui dele o Boxing Bench. Viu que ele estava parando já, tendo um intervalo maior, para ele poder ter conseguido estar fazendo a execução dos golpes. Porque essa resistência do Boxing Bench, poxa, é pouco. Cara, se você for fazer um treino de 12 rounds de manopla, de mão, só de mão, isso aqui vai estar pesando uma tonelada, ferra com a tua velocidade, ferra com a tua agilidade, ferra com a tua força. Então, jogar aqui para o lado, nem vai ter muito intervalo para ele respirar, assim como o outro intervalo, a gente fez até uma parada ali, acho que uns 3 a 4 minutos ali quase. Então, vamos fazer aqui um minuto de intervalo, mais ou menos um minuto, onde eu só vou falar aqui com vocês e já vou começar, vocês vão ver a diferença da execução dos golpes. Ô, seu mosquito fila da puta! Faz um fila da... Então... Hoje a gente está com um patéia aí, caso vocês não estejam vendo, essa galera está aqui, nossa legião de fãs. Já pensou se eu não dei o hack aqui no gravador? Não, está gravando. Puxa, que merda, né, cara? Para repetir isso aqui não dá. Que bom, cara. Aconteceu algumas vezes, cara. Não, não desistiu. Vamos embora. Então é isso aí, galera. Já passou um minuto que o Cristiano está respirando e vamos ver o que que resultou, se ele vai conseguir retornar um pouquinho da agilidade e destreza dos golpes dele. Vamos lá, Cristiano. Guardinha no lugar. Pronto. Um, dois. Um, dois. Quatro. Quatro. Dois. Abriu até um sorrisinho no rosto, tá? Abriu até um sorrisinho no rosto. Quatro. É aquela história, vocês já ouviram falar, sabe? Chupar bala sem tirar o plástico, né? Ou jogar descalço tem uma diferença, sabe? Então é mais ou menos assim, né? Pô, tirou a coleira do danado. Bora. Quatro. Fecha o cotovelo. Dois. Dois. Quatro. Jeb. Double. Double. Quatro. Andei. Andei. Seis. Mais rápido. Seis. 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 Ó, outros quinhentos. Outro quinhentos. Dois. Dois. Direto. 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 Ó, você não levanta a mão. Você só protege, ó. Bate, volta, bate. Vai. Ó, tem que voltar. Um. Máquinas quer ver. Bate, volta. Vai. Volta. Vai. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Isso. Vai. Quatro. Vai, quatro. Vai. Velocidade. Vai. Seis. Seis. Pá. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Continuem ligados no tudo que rola aqui no canal RTF. Se você ainda não curtiu, arroba TrindadeOficial com dois Fs e arroba CanalRTF, o Instagram oficial do canal RTF. Para você que não conhece também. Boxescoop.com.br. A loja oficial. Tudo é oficial. Tu percebeu? Tudo é oficial desse canal. Olha que show de bola. Vai lá e colabore. Faça a sua compra. Aproveite. Desfrute de produtos exclusivos. E você? Que quer muitos produtos da loja Boxescoop. Faça como o Cristiano. Vem aqui. Gaste bastante. E retire os seus produtos em mão. E já bate um treininho aqui com nós. E quem sabe você já não participa de uma edição do canal RTF. Por hoje é só. E até a próxima. Bora lá. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.